Anselmo, eu sou Fluminense, estou me sentindo em casa. Foi a torcida tricolor que apelidou o Heleno de Gilda, né? Mas olha aqui, velho, deixa eu ler para você um outro tricolor, que foi o Nelson Rodrigues. Mas ele fez uma crônica sobre esse lado mulherengo, lado do Heleno. Aí ele dizia que o Heleno era um grande namorador, que o Heleno tinha ido visitar um amigo que estava doente. Aí chegou na casa do amigo, todo mundo se apaixonou por Heleno. A mãe do amigo, a empregada do amigo, a mulher do amigo. Mas essa crônica do Nelson Rodrigues, ela respeita de um boato que tinha circulado de que o Heleno tinha tido um caso com a Evita Peron. Aí, pô, esse caso da Evita Peron com a Heleno de Pretas é tudo que o Nelson Rodrigues... Mas teve mesmo? Ninguém sabe, né? Não sei. Eu sei que o Nelson, ele termina assim. Digamos que ele foi um momento. E nada mais que um momento na vida de uma grande mulher. Agora eu quero ler outra coisa, eu quero ler outra coisa, que é o seguinte, é o Gabriel Garcia Marques, né? Gabriel Garcia Marques, que conheceu o Heleno jogando na Colômbia. E lá na Colômbia, o Heleno se apresentava com os dois Helenos. O encrenqueiro, o brigão e o Heleno fantástico nos campos. Então o Gabriel Garcia Marques escreveu sobre o Heleno dizendo o seguinte, Em nenhum caso, uma partida da qual participe Heleno tem possibilidade de se transformar no fracasso. Porque vaiá, da mesma maneira como aplaudir, é uma forma coletiva de reconhecer publicamente um fato. Heleno de Pretas. Ele é um espetáculo, né? Exatamente. 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 José Tolendal é colega de ginásio de Heleno de Freitas. Você lembra, criança do Heleno e de seus irmãos, na escola e jogando futebol também? É, jogavam. O ginásio tinha um bom time de futebol. O Heleno não jogava, não, jogava mais era o Heraldo e o Oscarzinho. É que mais jogavam futebol no time daqui. Era um time ótimo. E é nessa época que ele usava esse gorrinho... Ele usava esse gorrinho do Flamengo. Como é esse gorrinho? Era um gorrinho de crochê, uma cumbucazinha, né? Ele punha ele esse meio de lado e eu olhava pra gente por cima. Eu sou o Heleno. Já tinha esse negócio de fazer aparecer, de aparecer. E a gente estranhava, mas Heleno, eu sei do Flamengo, eu sou Flamengo, só pra tucar, né? Sou Flamengo. Eu falei, não, pelo que eu sei, você tem origem botafoguense, é botafoguense. Você não viu nem jogou no Juvenil do Botafogo, né? Começou futebol lá, né? Mas ele não admitia, não. Sou Flamengo. Só pra irritar. Ele gostava de irritar. Quer dizer que ele teve sempre, desde criança, um gênio difícil? Desde criança eu já tinha gênio difícil. E jogava tão bem o futebol quando veio a jogar? Jogava muito bem, né? Principalmente, ele tinha uma impulsão pra saltar muito grande, né? Então, na cabeça, ele era imbatível, né? Ele saltava muito bem. E, dizem, eu não posso garantir, que ele que inventou a jogada de matar no peito e, antes dela cair, mandar pra dentro. Ele que fez, primeira vez, esse tipo de jogada, né? E quando é que o senhor teve contato de novo com o Leandro de Freitas? Eu tive contato quando ele veio pra minha casa de saúde. No mais, vendo ele julgar. Porque, algumas vezes, eu fui ao general severiano ver ele julgar, né? Mas, não me aproximei, porque eu sabia que ele não ia me dar atenção, né? Ele era muito cheio de si. Mas, depois eu vim ter contato quando ele veio pra aqui. Agora, fale um pouco de como ele ficou louco. É, na verdade, assim, o Eleno, muita gente falou, ah, o Eleno é maluco. O Eleno sempre foi um jogador temperamental, um jogador de personalidade forte, pavio curto. E, o problema do Eleno é que ele tinha uma vida muito promíscua. Ele andava com as vedetes da época, as crúneas das big bands da época. E, ele não tinha o menor cuidado. Então, ele acaba contraindo uma doença sexual. Acaba contraindo a sífilis. Ele teve sífilis. Que era, na época, implacável. Exatamente. Era a AIDS daquele tempo, né? O Eleno não cuidou quando viu o início da doença e deixou acontecer. Então, ele que gera uma personalidade forte, acaba que essa doença vai corroendo até chegar ao cérebro. Quando chega no cérebro, aí ele vira um doido varrido, né? Um maluco de hospício. Então, na verdade, assim, o Eleno já... É muito difícil saber a fronteira de onde termina o temperamental e onde começa o doente. Então, a cada destempero do Eleno em campo, a pessoa falava, o torcedor falava, Ah, é o Eleno. Não era, já era um doente. Já estava afetando. Então, ele começa a entrar para treinar de sobretudo e dizer que vai treinar de sobretudo. Em Buenos Aires, ele fez isso. Os jogadores todos perfilados para entrar para um treino com roupa de jogador e ele querendo treinar de sobretudo. Então, ele já estava tendo alguns espasmos de loucura que o pessoal achava que era egocentrismo, que era idiosincrasia de ídolo e não. Mas, Mestre, fala mais um pouco dessas histórias que você estava contando do Eleno. História que, enfim, entusiasma ali. Tem uma história final do Eleno, quer dizer, o capítulo final, diríamos até, da vida futebolística do Eleno. Foi um jogo final dele com o América aqui no Maracanã, que ele queria muito jogar no Maracanã. Não tinha tido oportunidade, já estava com o início da doença ali um pouco chegando e ele jogou um jogo. Foi para o América, treinou no América durante um mês, dois meses. E aí, jogou um jogo aqui no Maracanã, entrou em campo, ficou olhando a arquibancada, olhando aquele negócio todo ali. E a bola passava por ele, batia nele, ele não deu um passo. As pessoas, Eleno, Eleno, Eleno. Ele estava viajando. Aí, uma hora, parece que foi expulso, porque deu uma abutinada no cara e saiu, assim, com, sei lá, dez minutos e tal. Não sei exatamente. Era realmente o colapso. Foi o colapso dele. O caso dele se agravou muito, porque ele era viciado também em enxerar éter e lança-perfume. Então, isso agravou. Uma coisa associou a outra, que o éter e o lança-perfume também estragam o cérebro de qualquer um. Como o álcool, né? Estraga. Então, instigado mais por esse éter e por esse lança-perfume, a doença evoluiu muito depressa. E, mas, na época, foi um trabalho danado. Naquela igreja que tem de fronte, o repórter subia na torre com filmadoras, talvez, de mais alcance, para ver se pegava o pátio da casa-ru para filmar o Eleno. Um pouco sorte, ele não dava algo para pegar, né? Mas foi uma coisa, só se vendo. Depois saiu escrevendo como o Eleno era, como deixou de ser. Tudo mentira. O Eleno era internado num hospital colônia, indigente, abandonado pela família. Mentira pura. Ele sempre foi internado em clínios particulares, pagando o Heraldo e os carinhos, pagando não só a pensão dele. A parte médica, ele não cobrava, né? Mas a parte médica, como também todos os extras que ele precisava, né? De uma roupa, quando eles não faziam, às vezes precisavam de uma roupa. Cigarro, que ele gostava muito. Gostava, assim, de um doce de vez em quando, né? Tudo isso a gente fornecia. Ele, a família, pagava tudo direitinho.